E aí pessoal, tudo bom com vocês, Leozinho na área? Novamente pra mais um React, vídeo do Tsuki Uraia. Eu sempre erro o nome do Tsuki, porque eu falo só Tsuki, tá ligado? Só que pra ficar certo a gente fala tudo, mano. Então bora, só vamos, só vamos, só vamos. Vídeo do Tsuki. É sobre Haikyuu, mano. Me segue na Twitch. Vai ter gostosas? Vai. Mas vem aqui, ó. Leozinho, React. Apertou Enter. Olha eu aí, ó. Sobre Haikyuu, mano. Pra quem nunca assistiu, é um anime de vôlei. Eu lembro que eu assisti Kuroko no Basket primeiro, tá ligado? Aí eu gostei tanto que eu falei, mano? Aí eu fui atrás de um anime de vôlei, que é desse aqui. E eu achei que é muito bom, mano. É muito bom. Pra quem nunca assistiu, assiste. Meu irmão assistia 5 meses do ano. Pelo menos. Tsuki do céu, que merda é essa? Relaxa, relaxa. Eu voltei com os vídeos de anime. E mais brabo do que nunca. Então, se você não tá inscrito, já vai se inscrevendo no canal e deixando aqui. Coisa de suco alto pra caralho. O do saico tá no zero. Aquele like é brabo. Porque eu garanto que o vídeo de hoje você vai gostar. Será? Será? Bora pro vídeo. E aí, você gosta de esporte? Não. Gosta de se mexer? Gosta de suar o corpinho? Eu sei que não. Não precisa nem responder essa. Oh. Depende. Vou na academia puxando ferro com os homens gordos na dobra de cama. Tipo, se for na academia, realmente foi na academia mesmo, tá ligado? Eu gosto de praticar esses exercícios, é bom. Agora, não. A suar é ruim. Afinal, eu também não. E por isso eu, como um bom sedentário e um ótimo influenciador pros outros sedentários, vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Sex? Você quer ir na cadeira e ver um anime de outras pessoas jogando esportes? Ah, tá. Eu sei que era sexo. Eu sou fracassado. Afinal, o vídeo de hoje é sobre um dos meus animes favoritos. Então, agite sua coluna. Pega uma aguinha. Pois vamos suar muito hoje. Na real, não a gente. Essa música do Rodrigo é muito boa, mano. Eu bato, eu meto, eu chuto, eu escuto. Eu não perdão nem de fundo, cara. Aí que agora ficou errado. Mas já? Você só agora? Ah, vai dizer, eu conheço. Então, eu não preciso ver Netsuki. Se eu conheço? Se eu conheço Netsuki. Se eu conheço, olha a Hinata Shouya aí, ó. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que começa mais pra trás, que ele fala da Hinata. E agora, partiu pro vídeo. O anime já começa nos apresentando o nosso protagonista nesse histórico. Hinata Shouya. Hinata. Hinata, tá cá. Não, peraí, não. Peraí, peraí. Esse Hinata. O adolescente do ensino fundamental. Viciado em vôlei. E com o objetivo de ser um atacante incrível, como o seu ídolo. Pequeno Gigante. Ou, como o Hinata gosta de chamar ele. O anão gigante. Cara, que bonita, que bonita, que bonita, best. O motivo do Hinata se inspirar tanto no Pequeno Gigante, porque assim como ele, o Pequeno Gigante foi uma pessoa bem baixa pra jogar na posição de atacante. E por isso o Hinata pegou ele como inspiração pra jogar vôlei. E após o anime nos apresentar nosso protagonista, ele já parte em bração. Após dois meses, mostra o Hinata participando do seu primeiro campeonato de vôlei. E obviamente que pra participar ele precisava de um time. E por isso ele reuniu os melhores dos melhores pra isso. Oh, que cheirinho de vitória. Mas e aí, time? Estão prontos pro vôlei? Pera aí, você não falou que era futebol. Eu não falei. Isso aqui é igualzinho o futebol. Só que em vez dos pés, você usa as mãos. Sim. Mano, é um maluco, é um maluco tipo... Nada a ver que joga... Futebol. Acho que não é nem futebol, acho que nem joga. Acho que é beisebol, tá ligado? Ele chama a galera nada a ver, pô. O moleque reuniu os melhores dos piores pra jogar vôlei. Afinal, todos faziam alguma coisa aí. Menos jogar vôlei. E quando eles foram ver qual era o primeiro time que eles iam contra... Os caras eram o dobro da altura dele. E pra piorar... Vocês estão vendo esse time aqui? Então, é o time inimigo, né? É grandinho. Dá pra me encher um quarto já inteiro. Agora não se liga no time do Hinata. Fica tranquilo, família. Ah, mano, o Hinata é o melhor, pô. Tá sem. Acho que eles perderam o jogo. Calma, família. Dá pra ganhar ainda. Não dá, não. Não dá o quê? Receba! Você errou, pô. E durante o jogo, o Hinata começou a ter uma rivalidade... Meteu essa, mano. O Sasuke 2. O 47, tipo, que todo alívio tem um fonte em Sasuke. E o nome desse Sasuke é Kageyama. Ele é que esse cara ficava irritado por qualquer coisa. Tipo, o time dele errava uma coisa e ele já tava. O Kageyama era tão bravo, pra vocês terem uma ideia... Que ele tinha o apelido por todo mundo de rei da quadra. E o motivo é bem simples, porque ele era muito bom no jogo. E também tinha um motivo ruim, que era porque ele era muito egocêntrico. Por isso, vivia irritado e xingava os outros. Ou seja, ele era o rei da quadra, mas um rei egocêntrico. Mas, voltando ao jogo... Eu acho que é meio óbvio que o Hinata perdeu esse jogo, né? O moleque desenvolveu a depressão 5 após isso. E assim que termina o torneio, ele vai direto pro Kageyama e meter a brava pra ele. O Tsu tem vídeo do... Como é, o filho da puta que cozinha? Desgraçado, arrombado. É... Tô com o que que não soma, mano? Os caras, ele faz um ovo em frito pra menina, a menina come pra... É tipo assim mesmo. Vai lá e come um ovo. Ah, tira a roupa! Parece que estão enfiando a minha roupa e está massageando o meu... Clitoris... Mano, cara, que agonia, porra! O que é o Hinata? O que ele tá falando? Após isso, a história do time skin. O que é o Hinata treinando pra jogar melhor? Até que ele chega no primeiro ano do ensino médio. Onde ele vai pro colégio Karasuno. Onde, por sinal, era o antigo colégio do pequeno gigante. Onde ele jogava vôlei. E foi por isso que o Hinata decidiu ir pra lá. E quando ele chega na quadra, ele encontra uma pessoa que o meu irmão esperava. Rei das bolas! Sim, Kageyama, vulgo, rei da quadra, foi pro mesmo colégio do Hinata. Que meio que surpreendeu ele. Porque o Hinata entrou no colégio pra justamente superar o moleque. E o moleque tá lá pra jogar com ele. E o principal, o Kageyama era tão bom que ele podia facilmente entrar numa escola muito melhor de vôlei. Mas meio que por conta da sua personalidade explosiva, ele acabou sendo recusado em todas. E também conhecemos os três veteranos do terceirão que jogam a vôlei. Mas se eu não me engano, não foi... Se eu não me engano, não foi ele que foi recusado, não, pô. Se eu não me engano, foi ele que não quis. Foi ele que não quis. Ou ele foi... Eu não lembro, não faz tempo que eu ouvi. Daiti, o capitão do time. Isso é bom. Sugawara, o cara boa pinta. Isso é bom. E Tanaka. Melhor personagem esse daí, ó. Melhor personagem, filho. Escrever ele. O Tanaka. E, leque, o Naruto e o Sasuke acabaram fazendo de a merda no mesmo dia. Pois eles acabaram discutindo e fazendo um x1 de vôlei pra resolver a briga. Que acabou acertando a bola no diretor do colégio e fazendo o Daiti ficar puto com eles. Que meio que acabou tirando eles do clube de vôlei até eles se resolverem. E pra piorar, Daiti disse que eles teriam que jogar uma partida de vôlei contra os dois novos jogadores. Numa partida 3 vs 3. Com o Tanaka no time deles e Daiti no time dos outros dois. Mas tinha um ponto nisso tudo. Se vocês perderem, vocês podem voltar a jogar na quadra. Mas se ganhar também. Ué, só tem benefício? Oxe. Mas se perderem, o Kageyama nunca mais pode jogar como levantador. O quê? Você não pode fazer isso. Faça sim, hein. Ah, quer saber então? Tá. O que isso aqui passou? Ah, porque é o capitão da tua banda. Mas quem tá fazendo ele é o... O maluco que dubla. Oxente, peraí. Ih, chamaram o Oikawa, o maluco do voicemaker. Caralho, isso que era tá como, filho? Isso que era tá como? Kawan Jota. Oikawa Matheus. Capitão Angelbero. Ah, tá. Então não é não. Eu achei o capitão. Eu achei que ele tava fazendo aquele maluco que dubla. Que dubla não. Que finge imitar. Sei lá como é que diz, porra. Que tem a voz do capitão do Malagachá. Que jogou com o menino lá do VR, tá ligado? Tá Naka, o Daki, o Tzuki, o Juan, o Tadashi, o Tzuki, o Ara. Tá, os outros eu não conheço mais nenhum, não. Ó o Matheus aqui. O Draken. Draken? Tem Draken nesse anime? E assim eles começam a treinar para o jogo. Afinal, tinha um ponto nisso tudo. É que o Hinata meio que é uma meba jogando. Ele não sabia nem receber uma bola sem deixar ela cair no chão. E eles passaram treinando muito tempo. E o Kagema já tava puto com ele. Porque não importava a bola que ele tacava pro Hinata. Ele sempre errava a recepção. E por conta disso, o Kagema disse que não se sentia confortável pra levantar a bola pra ele. Afinal, como um atacante como o Hinata, o levantador como o Kagema é essencial pra levantar a bola pra ele cortar durante o jogo. Se liga aí, ô rei das bolas. Vou te mostrar o quanto eu melhorei muito no vo... Mano, o Hinata foi aprender a praticamente receber as bolas na temporada passada, né? É rei da quadra, idiota. Na terceira! Vai sacar a bola? Pode! E assim se foram muitos dias de treinamento. Até que finalmente o Hinata já estava pronto pra jogar. E melhor ainda, finalmente o Kagema se sentia confiável pra levantar a bola pra ele. E assim chegou o dia do jogo. E os dois novos alunos são... Tutsukishima! O moleque neutro! Mano, o Tutsukishima é muito arrombado. Tem esse cara mesmo? Sei lá, mano. E leque do céu, o Tutsukishima parecia que tava fazendo... Mano, o Tadashi ele fica muito genérico. Ele é um maluco que joga o saque que a bola vai ir assim, meia broxa, tá ligado? Ela broxa no meio do... Do... Da rede e cai de uma vez. Aí precisa que não 10 personagens façam essa mesma porra. Mano. Porque durante o jogo ele não calava a boca. Alguém fazia alguma coisa e ele já tava. Coé, ruivinho, tem que crescer um pouco, né? Coé, bravinho, tem que acalmar um pouco, né? Ele é arrombado. Ele é arrombado. Essa calvície, né? Leque, isso não é calvície. Isso é perda de cabeça. Menaca! Hã? Então quer dizer que... Eu sou calvo aos 16 anos? É foda. E aí, rei das bolas? Vamos deixar ele falar assim do nosso parça? Tu acha que é fácil pra ele ser calvo? Se acha que essa é minha franjinha, esconde o quê por baixo? Exatamente, a revolta de um ninja! Inata, bora esbagaçar esse anticareca. Ih, é um saco mesmo. E assim eles conseguem fazer um saque rápido juntos. E assim eles ganham o jogo dos outros dois novatos. Mas com essa vitória descobrimos uma coisa. Hinata tinha um problema na hora de acertar a bola. Ele fecha os olhos. Pois ele fechava o olho na hora de bater na bola. E por isso que o Kaganama, em vez de tacar a bola pro Hinata acertar a bola... Ele mirava na mão do Hinata pro Hinata assim conseguir acertar... Ele mirava a onda a mão do Hinata ia, porra. Olha essa desgraça. Em vez dele acertar a onda a bola ia, o Kaganama tinha que jogar a bola onde a mão do Hinata ia. Ou seja, ele tinha que prever a onda do Hinata e bater a mão dele. A bola sem ver a bola. E assim passa algum tempo e eles voltam a treinar. Focando principalmente no Hinata saber receber uma bola direito. Até que o professor que cura do clube de vôlei, que por sinal não é treinador de vôlei... E é que é uma notícia muito boa pra eles. Que ele conseguiu um jogo de treinamento contra algum colégio. E, Lec, quando o Hinata ficou sabendo disso, o moleque ficou nervoso pra caramba. Ah, mano, qual é a sua loucozinha, meu querido? Qual é, Ruivinho? Tá nervosinho, hein? Tem que se acalmar, né? Que nervoso o quê, cara? Eu só tô com vontade de cagar. Tá nervoso, Hinata. Ele não vai admitir. Fica falando que tá com vontade de cagar. Ih, cara, cagou, né? E assim ele chega no outro colégio pra fazer o jogo. E o time que eles vão contra é contra a Oba de Osai. E, Lec, lá o clima fica tenso. O antigo jogador do ex-time do Kageyama está no time ao contrário. E o moleque odeia ele desde essa época. Quem não odeia o Kageyama? Quem não odeia? Mano, você que assistiu o anime, você não gosta do Kageyama aqui ainda, filho? Aqui, eu não gostava, não. Aqui, até aqui, até esse episódio aqui ainda não, eu odiava o Kageyama, mano. Sabe, e meio que xingava todo mundo. Porque ninguém conseguia acertar os toques rápido dele. Porque, né, é rápido. Mas, mesmo assim, eles foram pro jogo. E assim eles começam. Mas, moleque, meio que o Hinata tava meio que nervoso demais. Ele tava errando todas as bolas. Jogando igual cego. Ele joga de olho fechado mesmo. Sem pressão, Hinata, sem pressão. Vai logo, cacete, tá esperando o ônibus. Se tu errar essa bola, vai levar soco de todo mundo. Ai. Sim, família, eles perderam o primeiro set por causa do nervosismo do Hinata. E assim eles deram uma pausa pra dar uma animada no Hinata. Pra ver se ele parava de ficar nervoso e começava a jogar que nem gente. E assim ele volta a jogar concentrado de novo. Aí a gente vê o quanto o Hinata melhorou no jogo. Hinata, pega! Ué, eu não senti a bola. Errou, otário! E assim eles começam a ganhar o segundo set. E, moleque, o ex-colega do Kaganama fica abismado. O moleque não tava se estressando durante o jogo. E o principal é que tinha alguém que tava acertando os toques rápido dele. E assim eles ganham o terceiro set, família. E com confiança vão pro terceiro jogo. Um cara só não dando um pau no time deles. Até que chega a finaleira do jogo. E chega uma pessoa que ninguém esperava. Deixa com o pai agora. Vai meter o grave? Deixa com o pai agora. Nossa, eu vou meter. E aí, responde essa. Vocês sabem o que o grave faz? Ah, não. Eu tenho a ordem dessa piada. O que o grave faz? Sentiu o grave? Então agora desce. Oi, Kawa. Chegou no final do jogo. Pra dar aquela cacetada no cara. Meu Deus. E moleque, o cara era um monstro do jogo. Oi, Kawa é bom, mano. Assim como o Kaganama, ele era um levantador. E pra piorar, ele é meio que bem melhor que o Kaganama. E foi assim que Karosuro começou a tomar uns pontos deles. Afinal, eles não tinham uma defesa muito boa pra receber aquelas bolas pesadas do Oikawa. E quando estava faltando apenas um ponto pra Karosu ganhar o jogo, o Oikawa acaba não conseguindo marcar um ponto no seu saque. Fazendo assim uma oportunidade de ouro pro Kaganama e Hinata meter aquela jogada. Olha a cara daquele bestão. Vou mirar bem na cabeça. Merda, eu errei. Ué, como assim errou? Ele acabou de fazer ponto. Ah, seu filho da puta. E assim eles ganham o primeiro jogo de treinamento contra a alma Josai. Eu só quero levantar um ponto aqui que eu achei bem engraçado. É como o Kaganama e o Hinata jogam. Onde qualquer coisa se define em um emo levantar a bola e o anão pular. Qualquer jogo de vôlei normal. Ah, Kaganama e Hinata. E assim os times se despedem. Mas antes disso, o Oikawa foi lá dar uma despedida pro Kaganama. Afinal, ele é o antigo veterano levantador dele. Sabe o que o grave faz? Ele faz. É agora que eu desço? E assim Hinata, descobrindo que o Oikawa é o antigo veterano de Kaganama, que era conhecido como o rei da quadra, Hinata decidiu dar um apelido pra ele. Grande rei. Ou, como ele gosta de chamar... O GRANDE BOLA! Acho que isso ficou meio obsceno. Tu não quis dizer o grande rei? Não, mas eu prefiro o grande bola. E eu o grande pau. E após esse jogo, eles perceberam que tinha uma recepção péssima. Afinal, eles não tinham o libero, que é o jogador que cuida pra bola não cair no chão. Ah, melhor personagem. Puta que pariu. Meu amigo, esse aqui é melhor que o Tanaka. Esse! Esse! É melhor que o Tanaka, filho. Tarduzindo, sabe aquele cara que normalmente se taca no chão feito louco, se quebra no todo só pra não perder o jogo? Então, esse cara. Mas aí que tá, ele já tinha um libero. Nishinoya. Nossa, você é mais baixo que eu. Ah, você tá me chamando de anão? Eu não disse isso, mas se a carapuça serve... Saiba que eu não sou baixinho, eu sou cresciolento. Olha, um gnome. Quê? Ele tava fora do time por um tempo, pois ele tinha sido suspenso do colégio. Mas agora o homem está de volta e vai jogar no Vasco. E mais um jogador surgiu com isso. Azumani. Que tinha saído por alguns problemas pessoais, mas que tem um ponto... Eu não ligo. Vamos jogar vôlei. Ah, cara. Eu ando meio pra baixo pra jogar vôlei. Eu perguntei. Pô, cara, pra que isso? Mano, esse maluco aí... Tipo, ah, ele é o Ace, mas ele não tem personalidade... Mano, é sério, na moral. É a minha opinião. Ele não tem personalidade nenhuma, boy. Sei lá, ele é... Ele parece... Quando você tá assistindo, você parece ele ser tão genérico, tá ligado? Isso me deixou triste. Olha, só olha pra cara dele de que se importa com o que tu pensa. Tá vendo isso aqui? É o tamanho de quanto eu tô cagando pra você. Agora, gente, essa cara, pega essa bola e vamos jogar vôlei. E assim, eles trouxeram o moleque pra jogar de volta. E com isso, o professor que cuidava do clube de vôlei achou um técnico. Afinal, eles não tinham ninguém pra treinar ele sem ser eles mesmos. E esse cara é o Kai. E é neto do antigo técnico de Karosuno. E assim, eles... Eu falei que era uma menina, mano. Tô confundindo com o Kuroko. Eles voltam a treinar como um time todo. Principalmente Renata. Afinal, ele tinha muito que melhorar ainda. Renata, abre o zóio. E o principal que ele treinava era seu ataque e sua recepção. Afinal, ele tinha muita coisa pra melhorar ainda na sua recepção. E uma coisa que eu não falei, que eu acabei esquecendo aqui. Meio que ele não é o ace do time. Mas sim um chamariz. O cara que engana o time inimigo fazendo ataques falsos. Mas também ele é um ataque ao mesmo tempo. Afinal, ele e o Kageyama são meio que armas secretas de Karosuno. E assim se segue o anime. E temos mais uma notícia boa do professor. Ele conseguiu mais um jogo de treinamento. Contra um time chamado Nekoma. Uma escola rival de Karosuno há anos. Onde toda batalha que ocorre deles é conhecida como Batalha do Lixão. Pois Nekoma é representado como gatos de rua. E Karosuno representado por corvos. Mas pra mim, eles são representados por pinguins. Motivo... Porque o vídeo é meu, cacete. E mais uma coisa aconteceu na história. Eles foram morar no colégio por um tempo. Pois tinha uma coisa se aproximando. As eliminatórias do intercolegial. E por isso eles foram morar no colégio. Ou mais especificamente numa casa que tem lá no colégio. Pra assim fazer treinamentos intensivos. De acordar e treinar, acordar e treinar, acordar e treinar, acordar e treinar. E assim ganhar as eliminatórias. Eu vi uma coisa. Eu vi o quê, Renata? Não! Que isso, gente? É só eu? Olha, o gnome! Vai fazer um implante nessa careca, seu calvo! E uma das corridas de treino do time, Renata acaba se perdendo. E aí ele acaba vendo alguém inesperado. Ué, eu me perdi? O maldão é que eu mato. Olha, volta e... Mano, eu amo amizade dos dois. Eu amo, na moralzinha. Não é pra esse lado. O quê? Mas... Pra qual direita? O nome do garoto que tava ajudando o Zoro a se achar era Kema. Um dos jogadores do time Nekoma. E o Renata foi falar com ele sem nem saber quem era o moleque. Porque, né, quem liga? Falar com estranhos é normal. E aí, filhão, só nos computers? N-não, eu tô só nos celos... Fala mais alto! Tô só nos celos... Quê? Mas e aí? Você gosta de agavô dos... Mas, ué, ia ter uma pergunta de volta? Não? Kema, assim como Kageyama era um levantador. Mas com um único diferencial. O moleque não era tão alto quanto ele. Mas sim um estrategista de time. E também parece que o moleque vinha do universo de Tokyo Revenge. Porque olha esse cabelo oxigenado. E assim se passa alguns dias. E os rivais Karo Suno e Nekoma... Ah, mas é bom que o teu não é não? O teu não é não, Tissouk? O teu não é não? É não o teu? O teu? Mas e o teu? É não o teu? O teu é não? O teu? O teu cabelo é não? O teu cabelo? Hã? É não? É não? É? É não o teu? O teu, o teu. O cabelo, o teu. É não? É não? Ah, tá bom. Já deu, já. Já deu, já. Finalmente se encontra pro jogo. E é engraçado pensar que cada um dos times tem uma pessoa parecida com a outra. Desde personalidade até aparência. Que merda é essa no seu cabelo? Pai é o Neymar do vôlei, parceiro. Brasil! E assim o jogo entre os dois começa. E moleque, o Karo Suno tava ganhando de começo facilmente. Fazendo muitos pontos direto. Mostrando a real diferença entre os dois times. Mas enquanto o Karo Suno tava marcando pontos... O Kema só estava lá. Sim. O Kema estava analisando o time deles pra entender o jogo deles. E assim, após a primeira pausa do jogo... O jogo começa a ficar mais complicado pro Karo Suno. Afinal, o principal ataque deles de... Hã? PÁ! Não estava mais funcionando, pois era muito previsível. Afinal, o Kageyama mirava na mão do Hinata sempre. Dando a entender que o Hinata nunca sabia onde estava mirando. Ou seja, é uma bola fácil de parar. Fazendo assim, eles perderam o primeiro set de virada. E assim eles começaram o segundo set do jogo. E o Hinata percebendo que é impossível mirar a bola sem abrir os olhos. E no meio de um corte ele tenta abrir. E assim, Kageyama e Hinata mudaram o estilo de corte. Em vez do Kageyama fazer um passe rápido mirando na mão do Hinata... Ele tava fazendo um passe mais lento. Mas numa direção onde ele tem mais chance de acertar a bola e mirar. Mas mesmo assim não é o suficiente. Afinal, o Hinata não tinha muita habilidade e experiência pra fazer isso. E por isso, perderam o jogo. E assim, Geral começa a se despedir pra ir embora. Hinata, é... A gente não pode ser, amigos. É que eu sou emo, trevoso, calculista, bonito, vegano, otaku, sedentário, tiktok... E já você é tudo aquilo que eu não sou. O quê? É um como um monstro. Caralho, aí é... Aí é... Aí é foda. E assim eles voltam pra escola. E o treinador já anuncia o time que eles vão jogar contra. Nas eliminatórias do Inter-Colegial. Ou seja, as eliminatórias estão próximas. E assim eles voltam a treinar. Porque é a única coisa que eles fazem pra conseguir jogar vôlei. E o que eles mais focam é no Hinata aprender a abrir os olhos durante um jogo. E outra coisa. Eles estavam treinando posições melhores pra jogadas. Desde movimentos até estratégias durante o jogo. Afinal, eles são muito dependentes de ataques únicos. E muito previsíveis. Afinal, repetem diversas vezes. E por isso, estavam criando alternativas pra assim ganhar jogos. E assim, o grande dia do jogo chegaram. Mas antes disso, a assistente do time, Kyoko, preparou uma surpresa pra eles. E assim eles chegam nas eliminatórias. E, leque, lá eles encontram dos times que vai participar. Dático. Onde um dos jogadores chega metendo o dedão na cara do cabeludo. Opa, desculpa aí, mas ele aponta pra quem ele tá cagando. Pô, mano. Por que vocês cagam? Cala a boca, leque. Caguei pra ti. E o outro time que veio pro campeonato foi a Oba de Osai. Ué, cadê o Oikawa? Atrasou pro jogo de novo? E aí, novinha. Tá ouvindo grave? Grave? Que grave? Esse grau... Se abaixou, já sabe, né? Hã? Abaixou e já sabe o quê, moleque? Clube, clube. E assim começa o primeiro jogo de Karusuno. E, moleque, é óbvio que Karusuno trucidou o primeiro time. Não vou nem resumir essa cena porque meio que foi feio demais pro time inimigo. O que eu posso dizer é que um dos caras do time ao contrário era o amigo do capitão do Karusuno. E é isso. Me diz, capitão. Qual é o segredo pra vocês serem tão bons no vôlei? Como um velho amigo meu dizer, Às vezes o melhor esconderijo é ficar à vista. Por que esse cara tem a voz do capitão dos pinguins do Madagascar? E assim eles são classificados para o próximo jogo. E o time que eles vão jogar contra é justamente o time do cara que tava apontando o dedo na cara do cabeludo. Dateco. O time conhecido como Muralha de Ferro por sua defesa excepcional. E, Lec, os caras eram tão pica que eles tinham até torcida. E uma coisa... Os caras tinham torcida. Ô, Bradesco! E começa o jogo. E, Lec, quando começa isso, a gente percebe por que eu não me murara de ferro. Porque é assim que eles foram fazer a primeira cortada. Só veio um monstro olhando pra cara do Hinata. Eu vou acertar! Vai o quê? Como ele colocou esse portão aí? Sei lá, Lec. A gente vai marcar um ponto. Ué, não é só abrir? Aí é foda. Ah, não! Ele descobriu nossa maior fraqueza! Essa foi uma jogada de veras incrível. E assim, Karol Sunu ganha o jogo da Muralha de Ferro. Como é que ele botou? Como é que ele botou a Muralha aí? É foda. Sorria a minha cena, hein, rapazes. Sorria a minha cena, hein. E aí eles partem pro próximo jogo contra a Oba Josai. Que o melhor ganhe e voe para o sucesso. E quem disse que o pinguim não voa? Quando começa o jogo, a plateia já se assusta. Como os ambos os times estão jogando pra valer. E né, na primeira oportunidade, o Kaia vira um belo filho da mãe. Porque ele pede pausa no começo do jogo, só pra fazer uma estratégia. Tempo, tempo, tempo! Qual foi aí, Carla? Teve um plano? Sim, só passa pra mim que é sucesso. Caralho. E Lec, após ele falar só essa única palavra, passa pra mim, confia. O cara começa a trocidar de pontos o time Karol Sunu. O cara até brinca com o Kageyama pra ver quem vai ficar com a bola. Piquei! Pô, pode ficar com a bola. Não, não, eu insisto, fica pra ti. Porra, valeu mesmo, mano, mas tu merece mais. Man, sério, eu insisto, toma. Quero não, pô, brigadão. Quer sim! Lec, eu não quero essa bola! Perguntei? O Kageyama tava fazendo erros muito básicos durante o jogo. Pelo simples motivo que ele tava muito nervoso. A ponto de ele ter sido substituído pelo cara Boa Pinta. Para dar aquela animada no time. Afinal, o Sugawara é o famoso cara gente fina. Aquele cara que não tem que tu olha pra ele e fala, Gostei, gente boa, Adriado, gostei. E o cara animou o time todo. O único problema é que a animação não ganha jogo. E assim eles perderam o primeiro set. E foram pro segundo, com ainda o Kageyama sentado no banco. Incrível que pareça, mesmo com o Kageyama no banco, os cara conseguiram segurar bem o jogo. Deixando o jogo bem empatado. Até que finalmente o Kageyama volta pro jogo melhor do que nunca. E o cara tava tão concentrado que ele fez até uma combinação com o Tsukishima. É um filho da puta. Calda pão nessa bola, tá ligado? Sem preocupação, com força, sem dó. Nossa, que sentimento é esse? Então isso é amizade? E assim, cara, o Suno ganha o segundo set. Indo pro terceiro de desempate. E leque, esse jogo assim foi acirrado. Mas mesmo assim, o time do Oikawa tava na frente. Até que eles decidem fazer um teste, botando o amigo do Tsukishima pra fazer o saque. Tadashi, afinal ele tava treinando faz tempo. O saque flutuante. Vai lá e arrasa, moleque. Eu não posso acirrar essa bola. Todos os meus anos de treinamento foram pra esse dia. Não pode ser. Aquilo é um ataque flutuante. Se ele acertar aquela bola... Ah, esquece, ele já errou a bola. Ah, mano, eu não jogo mais essa merda. Jogo ruim da porra. Coisa ruim da merda, filha da mãe. Recruta. Hã? Não fique triste, recruta. Todo mundo tem suas qualidades. Obrigado, capi... capitão. Agora só senta lá que o treinador vai dizer sua qualidade. Nossa, qual será minha qualidade? O que será que eu sou bom? Tadashi, tu jogou um beijão, moleque. Mas senta aqui e não levanta mais, ok? Tu faz longe um trabalho esquentando o banco. E, leque, o jogo se estendeu por muito tempo. A ponto de o jogo ficar 24 barra 24. E quando o jogo fica nesse placar, a maneira de ganhar um jogo é diferente. Quem fizer dois pontos seguidas, ganha o jogo. E, moleque, isso foi uma tensão monstra demais. A galera tava dando a vida pra ganhar um jogo. Literalmente, tava dando a vida. Acertei, porra! Galera, eu não tô sentindo minhas pernas. Mano, o bagulho tava emocionante demais. A ponto de eu tá sentindo que eu tava vendo o jogo real. Afinal, todo mundo tava dando duro demais. DJ, solta a braba. Ah, mano. Eu quero mandar um enxerdo coringa. Mas no momento onde Karussonu não podia mais tomar nenhum ponto, mas sim fazer, Kageyama e Hinata fazem sua jogada mestra. Agora, Hinata! Eu acertei? Ganhamos o jogo? Abre o olho, Nostalho! Sim, família. Eles perderam o jogo com o último ataque falho. E essa sim foi uma cena muito frustrante. Ver todo mundo abalado após perder um jogo tão acirrado. E eles estavam tão frustrados que Hinata e Kageyama quase brigaram ainda. Nossa, que ódio, mano! Que vontade de lascar um beijão! Estou ficando... E após todo descontar seu ódio por causa do jogo, o professor lembrou de algo pra eles. Tem mais um jogo vindo por aí. O Torneio de Primavera. O último jogo pra quem está no terceiro ano. Rapazes, não fiquem pra baixo. Perdemos o jogo, mas não a vida. Então, quando falarem pra vocês, não tirarem o pé do chão e não voarem alto. Motivação foda, mano. Perdemos o jogo, mas não foi a vida. Faz sentido. Virem pra eles e digam... E quem diz que pinguim não voa? E assim terminamos o primeiro vídeo de Haikyuu. Com o resumo do jeitinho que vocês gostam. E caso vocês queiram o resumo da segunda temporada e das outras que vêm pela frente, deixem um like, compartilhem o vídeo, se inscrevam, faz o processo inteiro e o principal. Comentem bastante nesse vídeo pra engajar o máximo que der. Afinal, quando o vídeo estoura, é quando eu sei que vocês gostam. E eu já vim oficialmente avisando vocês que caso vocês queiram repostar trechos do vídeo onde vocês quiserem, no TikTok, no Kawaii, no Instagram, onde for, no edit, memes, usando trechos de áudio, mano, o que vocês pensarem e quiserem fazer, eu estou aqui para liberar vocês. E avisando que eu adoro ver isso aí, galera. Então fazem isso, me marquem nas redes sociais, me sigam no Instagram, no Twitter, no TikTok, onde vocês quiserem. Me marquem, me mostrem o que vocês fazem de bom. Eu adoro ver. E caso vocês não tenham percebido, esse vídeo teve muitas vozes novas. Muita gente dublou. E o pessoal que dublou nesse vídeo foi o pessoal do Trancando a Faculdade. Um canal que direto eu apareço lá, fazendo alguma dublagem. E por isso que eu venho com a minha recomendação e dizer pra vocês que esse canal é muito brabo. Então dê uma chance pra eles. Porque se você gosta do que eu faço aqui, mano, é de certeza que vocês vão adorar o que eles fazem lá. E como eu não divulgo ninguém de graça, vamos fazer um preço a se pagar. Vão no último vídeo dele e digitem hashtag Tsu que trancou a faculdade. Afinal, o meu objetivo é dominar essa internet. E eu quero agradecer também o Rodrigozinho por ter permitido eu ter usado a música dele como abertura nesse vídeo. E se você não conhece o trabalho desse moleque, vão aqui no link na descrição e... Não conheço o Rodrigozinho, é um pecado, viu, bicho? Não conheço o Rodrigozinho, é um pecado. Vão escutar as músicas dele, são todas muito brabas. Eu e os mano quando toca Rodrigozinho. Não mexer comigo ou vai ser estrodo. E eu acho que é isso aí. A rede social e o canal de todo mundo que participou nesse vídeo vai estar aqui na descrição. Então eu acho que é isso aí. Vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau, Suque. Tchau. Tchau, ó. Tchau. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado do react. Se inscrevam no canal, nos comentários me recomendam se vocês querem que eu reaja. Tchau. Tchau.